E aí, tudo tranquilo? Boa tarde pessoas, boa noite, bom dia, onde você estiver, o que você estiver fazendo, tranquilo, tudo beleza? Ó, legal né? Sempre aquilo, curte o vídeo, tá? Antes de qualquer coisa, curta o vídeo, se inscreve no canal, tá? E comenta, beleza? Hoje eu quero falar de um autor brasileiro, que é muito querido, porque pode-se dizer, fez a minha... Assim, foi um dos responsáveis por eu ser o que eu sou hoje, por eu ser uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, essas coisas, né? E isso se veio entre os anos 70 e os anos 80, que eu gostava pra caramba de uma série que passava na Rede Globo de televisão nos anos 70, O Sítio do Bicapó Amarelo, eu estou falando de Monteiro Lobato, e por conta da série, e assim, foi, eu posso dizer que foi, Pode-se dizer com certeza que foi o maior motivador pra eu gostar de ler, pra eu gostar de estudar, e Monteiro Lobato foi um dos responsáveis por isso. E no Brasil, pode-se, todo mundo conhece Monteiro Lobato, principalmente por causa do sítio do Bicapó Amarelo, certo? Todo mundo conhece. Quem conhece Monteiro Lobato, quem assistiu a Dona Benta, a Narizinho, o Pedrinho, a Emílio, o Visconde Sabugosa, E tantos outros personagens, sabe que o brasileiro, ele tem uma memória do Monteiro Lobato, Por conta da série da Rede Globo, e por conta dos livros que ele escreveu, que dizem que é infantil juvenil, né? Mas na época dele, os livros tinham um caráter muito educativo, era como se fosse a cartilha do pessoal, O Poço do Visconde, esse aqui, a gramática da Emília, a geografia da Dona Benta, Eram materiais, eram livros que a molecada lia e se alfabetizava, Porque todo o material de alfabetização, a matemática do Visconde, Todo o material de alfabetização, lá nos anos, entre os anos 20 e os anos 30 do século passado, Tinha o material do Monteiro Lobato, e esse material do Monteiro Lobato, como leitura, Servia bastante como ensino, porque a educação permeava, a pedagogia permeava esse material. Quem leu, quem leu, quem leu lá, quem fez a leitura desses livros, sabe bem do que eu estou falando. Entendeu? Se você pegar esse aqui, os 12 trabalhos de Hércules, é um trabalho de história, Que permeia a viagem dos meninos pelo Pódio Pirlimpimpim, Lá, na ida à Grécia, enfrentar o Minotauro, Eles fazem os 12 trabalhos do Hércules, que o Hércules é ajudado pelo Pedrinho, isso tudo. Quem leu o Monteiro Lobato, sabe bem do que eu estou falando. Mas, 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 se você conhece o Monteiro Lobato desse livro, desses livros, dessa série de livros, Que são na coleção completa, são oito volumes, e eu tenho os oito volumes, Eu não peguei aqui, porque, ah não, vou só botar, só para sublinhar, esse material extraordinário aqui, Você conhece isso aqui? O Monteiro Lobato, ele tem um vastíssimo, vastíssimo, é, é, um vastíssimo material, Que não é só a literatura infantil, infanto-juvenil. Ele escreveu muito para jornal, ele fez muita coisa, ele não ficou restrito somente na literatura infantil e venil. Ele escreveu esse material mais infantil, porque como ele, ele sofreu muita perseguição nos anos 20, 30, Por conta da campanha dele para o petróleo é nosso, aquela coisa toda, O Brasil tinha petróleo, a turma dizia que não tinha, aquela turma do contra, Aquela turma que a gente sabe bem quem é, encheu o saco dele, Tentou fazer de todas as formas que ele, que ele fosse, né, colocado de lado, Que ele fosse posto de lado, o Monteiro Lobato brigou com muita gente, Porque ele era um cara brigão, se exilou nos Estados Unidos, E quando ele voltou, ele voltou com a ideia fixa, de que aqui no Brasil tinha petróleo, O Brasil era um país que podia, né, ter petróleo nosso aqui, Em vez de ter que comprar petróleo de fora, ele dizia que o Brasil tinha petróleo. E ele entrou nessa campanha, isso desgastou pra caramba ele, Ele era um cara bem de vida, ele criou, né, ele criou várias, várias editoras, O Brasil não tinha, o Brasil importava livro, o Brasil importava livro de Portugal, O Brasil não tinha, quem criou as primeiras editoras de livros, Que inclusive trabalhou com o material dele de outros, foi o Monteiro Lobato, entendeu? Ele nasceu em 1882, é a grande data, né, do dia do livro no Brasil, É justamente a data do nascimento do Monteiro Lobato, Ele foi extraordinário, um nome extraordinário, sabia escrever pra caramba, E brigou com aquela turma de modernista de 22, Que achava, se achava mais importantes, né, aquele pessoal paulista, Se achava importantes pra caramba, Só que ele, eu no meu entender, ele é maior que qualquer um daqueles caras, Qualquer um daqueles caras, ó, Procura pra você ver, procura, faz a comparação, Se você tiver o seu tempo livre, Se você tiver o seu tempo livre pra ler, Você pega os livros do Monteiro Lobato, E pega também os livros do pessoal lá dos anos, Dos anos 20, E vai fazer a comparação, vai ver de repente quem é, Quem é bom, Monteiro Lobato é bom, quem ficou? Né, quem lembra daqueles caras lá de 22? Um ou outro, se tiver na lembrança, Tudo bem, né, tem um ou outro, Tô falando de escritor, tá, Tô falando de escritor, Que isso seja bem claro, Porque ali tinha gente que fazia música, Tinha o Vila Lobos, né, Que eu nunca vou na vida, Vou poder criticar o Vila Lobos, Mas ele tava lá, E tinha um ou outro, Mas a grande maioria de escritores, Eles foram completamente esquecidos, O Lobato tá aí, Muito criticado também pela turma da esquerda, Que a gente sabe como é que é, né, Por conta de materiais desse naipe aqui, Mas quem não leu isso aqui, Não sabe, Não sabe de qual é do conto, Não sabe o que esse conto significa, Não leu os contos desse livro e de outros, Urupés, por exemplo, Que vale a pena pra caramba, São materiais, ó, São contos, ó, Extraordinários, Aqui tem uma série de contos, São mais de dez contos aqui, E o, E o, Ele faz uma, Ele faz uma, Passada, Bem geral, Na, Na São Paulo e no Brasil, Lá dos anos 20, Dos anos 20, Anos 10, Anos 20, Ele dá uma, Uma geral naqueles primeiros momentos do século 20, Onde São Paulo estava despontando pra ser a, A terra do Brasil, né, O local onde o Brasil, O Brasil ia se desenvolver mais, A grande São Paulo, Ele dá uma geral exatamente nisso, Ele dá uma geral nesse, Nesse São Paulo, São Paulo virtuoso, E consegue fazer, Essa diversidade de temas, Que vai, Vai cair exatamente aqui, Nesse negrinha, Tem material falando dos escravos, Da miséria dos escravos, O conto negrinha, Exatamente sobre isso, Como os escravos eram tratados, Como a, Esse pessoal, né, Tinha essa, Vocação do brasileiro, Pra querer ser melhor do que o outro, Isso era bem comum, O brasileiro gosta, né, De, De explorar, O brasileiro gosta, De se sentir por cima do outro, E ele fala isso muito bem, Como aqueles, Aqueles senhores de escravo, Mesmo, Depois, Que o, O Brasil já tinha libertado os escravos, Em 1888, Essa, Essa, Essa verve, Essa alma, De se achar melhor do que o outro, Era bem comum, Bem comum, E isso, O Monteiro Lobato, O Lobato, Ele fala muito, Muito bem, Nos seus contos, Tem uma, Assim, É necessário ler, Né, É necessário ler, Tem assim, Vou separar alguns, Alguns contos aqui, Que eu destaco desse livro, Negrinha, Esse, As fitas da vida, O segundo conto desse livro, Que é muito legal, Muito bom, É, O jardineiro Timóteo, Bem interessante, Vale a pena, Você, Você vê a, A alma, Né, A questão do, Lobato, Colocar a alma, Numa pessoa humilde, Um simples jardineiro negro, Que cuida de uma, De uma fazenda, Ele faz toda, Ele gosta de, De pegar toda, Todas, As plantas, Todo jardim, Cuidar, Dar nomes, Conversar com, Com as plantas, Isso é bem bacana, Tem um final, Bem, Bem triste, Mas é, É do conto, Ó, Os negros, Os negros, É pesado, Tem uma, Assim, Uma coisa de reencarnação, De um fazendeiro, Pavoroso no passado, Que ele, Ele fez uma, Ele pegou uma, A filha dele, A filha dele, Tinha, Teve um caso com o português, Teve um caso com o português, E esse, Ele teve um caso, Sim, Teve um namorico com o português, E esse, E esse fazendeiro, Não queria, Não queria isso, Pega o, Pega o, O cara que estava namorando, A menina, E, E faz uma maldade tremenda, E depois, Sei lá, Cento, Cem anos depois, Um pessoal está, Dois, Dois caras estão andando pela, Estão andando pelo meio do mato, Eles chegam numa fazenda abandonada, Onde tem um escravo, Um ex-escravo lá, Já bem idoso, Já bem velho, E aí, Um desses, Um desses caras, Ele vai, Ele vai sofrer uma possessão, Possessão, Do indivíduo que morreu, É, Do indivíduo que morreu na mão, Desse, Desse dono de escravo, Esse português, Que morreu torturado, Então, Esse cara, Ele vai contar, Ele vai contar, A noite, Na noite, Na escuridão, Ele vai contar, O que foi que ocorreu, Todo esse, Todo esse período, O cara, Ele vai sofrer uma, Ele vai, Ele vai receber, Ele vai receber o espírito do sujeito, Que está ali naquela fazenda, É um conto bem interessante, Bem interessante, O colocador de pronomes, Também é bacana, Um indivíduo, Um indivíduo que nasceu, Nasceu, Isso tem muito no folclore brasileiro, Aquela coisa do indivíduo douto, Que, Que fala bem, Que, Os pronomes são bem colocados, Ele vive para isso, Ele vive para escrever, Os pronomes, Para colocar, Para escrever livros, De gramática, E que a sociedade em geral, Não leva muito a sério, Aqui no Brasil, Não se leva muito a sério, Esse tipo de coisa, Nunca se levou, E não leva a sério hoje, E provavelmente vai levar a sério, No futuro, É muito legal, A facada imortal, Essa, A policitemia, Da dona Lindoca, Uma mulher que tem uma doença grave, E ela, Uma doença terrível, Mas ela acaba, Ela acaba tirando o proveito, Da situação, Dessa, Dessa doença que ela tem, Que é muito legal, O bom marido, Que é esse conto aqui, Que eu quero ler, Eu vou ler esse conto, Porque eu, Assim, Sério, Ninguém me disse, Mas tem um negócio aqui, Nesse conto, Que me lembrou, Um outro, Uma outra personalidade mundial, Uma figura mundial, Que nós conhecemos, Todo mundo conhece, Todo mundo sabe quem é, Ele criou, Uma ideologia feroz, Que está aí no mundo, O Lobato, Ninguém fala, Assim, Eu não vi nada, Não vi ninguém falando sobre isso, Eu não sei se alguém notou, Mas tem uma semelhança feroz, Olha só, Olha só o conto, Eu tenho que ler isso aqui, É o conto que eu vou ler, Do Lobato, Desse livro aqui, Tinha um outro, Mas eu vou ler, Esse aqui, Esse aqui eu acho bacana, E o Negrinha, Gente, O Negrinha, Peguem o Negrinha, Eu não vou dar spoiler, Do conto, Provavelmente você deve encontrar, Na internet, Em pdf, Vale a pena ler, Mas esse aqui, Eu destaco, Porque, É uma, Uma ironia feroz, No que o Lobato, Coloca aqui no conto, Beleza? Vou dar uma lida aqui, Vale a pena, O bom marido, Enquanto a mulher morria no trabalho, Com oito filhos, Na cola, Teofrasto, O bom marido, Procurava emprego, Teofrasto, Pereira da Silva Bermudes, Magro, Alto, Arcado, Feio, Bigodeira, Orelhas cabanas, Pastinha na testa, Dona Berlinda, Casar-se contra a vontade dos seus, Movida, Quem sabe, Menos de amor, Que de dó, Apiedou-se a humildade romântica do Teo, Cujo palavrear de namoro, Feria habilmente uma tecla apenas, Sua pobreza, Que vale haver dentro de mim um coração de ouro, Nicho que habitarias a vida inteira, Isabel, Que vale este meu amor puríssimo, Forte como a morte, Feito de todas as abnegações, Renúncias e delicadezas, Se sou pobre, Que crime horroroso ser pobrezinho, E ele armava a cara dolorida, Das presas da fatalidade, O noivado inteiro fez ferir a nota exata, Teofrasto adivinhou, Por instinto, Que a corda sensível da moça, Era a da piedade, E fê-la vibrar de mil maneiras, Lido que era, Nas tristezas à beira-mar, Em Graziella, Escriche e mais, Lacrimogêneos do ultrassentimentalismo, Seu cérebro virou arsenal de glândulas peritas, Inverter lágrimas de 1840, Sobre o coração das mulheres de hoje, Venceu assim aquela, E fê-la romper com a família, Burguesas arranjadas, Límpida visão prática, Inutilmente tentaram os pais abrir os olhos da moça, É um vagabundo, Belinha, Sem eira nem beira, Incapaz de ganhar a vida, Malandro completo, Esteve na venda do Souza, Mas foi posto no olho da rua, Por excesso de preguiça, Também esteve no cartório um mês, E perdeu o lugar pelas mesmas razões, Além disso é filho do Chico Manteiga, O maior parasitão que já vegetou por esses lados, Puxou ao pai, Falta de sorte, Exclamava Belinha, Teo ainda não se arrumou, Porque ainda não foi compreendido, Sorte, Incapacidade é o que é, Teo frasso não presta, Quem chega aos 32 anos sem achar o que fazer na vida, Está julgado, Não presta, Ele inventou esse casamento contigo por uma razão só, Viver a sua custa, Isso não, Tel jurou que há de trabalhar feito um ouro, Para que eu tenha a melhor das vidas, Sou professora, Mas ele não admite que eu tire cadeira, Diz isso agora, Casa te verás como tudo muda, Nasceu para chupim o malandro, E escolheu para tico-tico, E escolheu-te para tico-tico, A moça entretanto teimou, Preferiu romper com a família, Assoltar o romântico pretendente, As juras de Tel, Suas cartas de arrancar lágrimas às pedras, Recebidas todos os dias, E aquele seu modo de olhar, Com infinitos de meiguice, Deram a menina forças, Para resistir a sensatez dos conselhos, Ninguém te conhece, Ninguém te conhece, Tel, Desprezam-te porque és pobre, Mas para mim a riqueza que vale, É a que me ofereces, Este tesouro de amor e carinho, Que sinto em teu peito, Tel respondia, Dando cordas às glândulas lacrimais, E estilando grossos pingos, Anjo de bondade, Tu és o orvalho, Que reanima a planta queimada do sol, És a chuva, Que abranda o fogo do deserto, És o pão, Que mata a fome ao faminto, És Deus, És tudo, E abraçava a soluçante, Isabel, Meu anjo da guarda, Meu paraíso, Minha salvação, Abençoado o momento em que te encontrei na vida, Repousava a cabeça no colo da moça, E ficava a soluçar baixinho, Enquanto Isabel lhe alisava maternalmente, As melenas revoltadas, Realizado o casamento, Teofrasto ganhou de súbito, O furor deu de procurar emprego, Passava os dias fora de casa, Na labuta, E só vinha para as refeições cansado, Uf, Não posso mais, Conseguiste alguma coisa? Promessas, Por enquanto, Isabel revoltava-se contra a dureza dos homens, Por que motivo repeliam assim, Criatura tão boa, Tão honesta, Tão esforçada, De tanta capacidade, Todos se arrumavam aqui e ali, Bem ou mal, Só Teofrasto se debatia em vão, Por que? Três meses já de caça ao trabalho e nada, Ai, ai, Resolveu ajudá-lo, Obteria uma cadeira mesmo contra a vontade dele, Me lecionaria, Trezentos mil réis por mês, Já dá, Quando o marido soube desses projetos, Indignou-se, Não consinto, Para trabalhar aqui estou eu, Homem e forte, Meu homem forte, Tinha graça ver te ensinar meninos, E a custear as despesas da casa, Mas, Tel, Tu vives a te matar, Sem conseguires coisa alguma, Mas conseguirei, Insistirei até o fim, Fecham-me as portas, Arrombá-las-ei, Habilitações não me faltam, Tu sabes, Falta-me sorte apenas, Sei disso, Ninguém o reconhece melhor do que eu, Mas havemos de ficar assim toda a vida, Esperando, Peço-te um mês de prazo, Juro-te que dentro de um mês, Estará tudo arrumado, O que não quero, O que de maneira nenhuma consinto, É que digas por aí, Olha o Tel, Um homenzarrão a viver o trabalho da pobre mulher, Isso nunca, Passou-se o mês concedido, E mais outro, E o terceiro, Agravando-se a situação, Resolveu Isabel, Requerer a cadeiras escondidas do esposo, Felo e foi feliz, Vendo-se nomeada logo, Nesse dia, Esteve Teofrassi na farmácia, Como de costume, Lá se reuniam, Todas as tardes, Diversos amigos, Para comentários dos fatos locais, E encrencas da alta política, Nenhum dissertava tão bem quanto ele, Ninguém como ele, Para descangicar, Aquela atrapalhada de ermismo, E civilismo, Que dividia o país, Era ermista, Adorava o marachal Hermes, O Pinheiro Machado, O Surucucu, E tudo e quanti, Precisamos endireitar esse país, Custe o que custar, Basta de conselheiros, Venham a espada, Vem o pulso forte, Que diz, Quero, Posso e mando, É de despotismo, De um sábio, E largo o despotismo, Que o país precisa, Uh! Não mudou nada, Essas coisas, Não mudou nada, 1918, 2020, A mesma lorota, Bicho, Eita ferro, Esse país, Cheio desses caras aqui, Ai, 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 Os civilistas troçavam, Espada burocrática, Que vale, Antes a pena luminosa, Da águia de aia, Até eu pulava da cadeira, Furioso, Águia de aia, Sabe quem foi a verdeira, Águia de aia, Foi o barão do Rio Branco, Rui, O Rui Barbosa, Não passou do fonógrafo, Os discos iam daqui, Pelo telégrafo, Tomou fôlego, Gozando-se da piada, E prosseguiu, Depois respondam-me cá, E as emissões, Rui é emissor, E eu sou contra a emissão, Um coronel lido em jornais, Saltou-lhe a frente, Calúnia velha, Rui já provou, Que o ministro da fazenda, Que emitiu, Menos foi ele, Será? Mas a revisão, A constituição, Como diz o Pinheiro, Deve ser a arca santa, Deus inatingível, E Rui é revisionista, Só um adendo aqui, Que teve uma, Teve uma eleição, Se eu não estou enganado, Para a presidência da república, Nos anos 10, Primeira, Primeira, Primeira década, Dos anos 10 no Brasil, Que a eleição foi entre o Rui Barbosa, E esse Hermes da Fonseca, E o Hermes da Fonseca, Se eu não estou enganado, Ganhou a eleição, O Rui Barbosa, Eu sei que não ganhou, Que não virou presidente, Mas foi contra esse Hermes da Fonseca, E esse Hermes da Fonseca, Ganhou a presidência da república, Se eu não estou enganado, Contra o Rui Barbosa, Está claro, Foi ele que fez a jossa, E sabe melhor do que ninguém, Os vícios que ela encerra, O Pinheiro, Um pente fino de marfim, Que é quem, Quem é que entende de constituições, Entende de cavalos, E pôquer, E nada mais, Não admito, Vá não admitir, Na casa do diabo, Teofrasta abandonou a arena, E foi para casa furioso, Entrou e caiu na rede, Já com habitual, Cara de vítima, Que infeliz sou eu, Isabel, O mundo me persegue, Corri, Seca e meca, Nada, Não faz mal, Respondeu a moça, Cuja fisionomia irradiava, Requeria as escondidas, Numa cadeira e obtívia, Que? É verdade, Fui nomeada hoje, Adjunta ao grupo escolar, Tel desmanchou a pastinha, Fado cruel, Destino espesinhador, Eu que te adoro, Que te quero, Com todas as velas d'alma, Ser obrigada a viver, Do produto do teu trabalho, Nunca! Mas que tem isso, Bobo, Não sou vadia, Gosto de serviço, E a escola me distrairá, Nunca! Não consinto, Não admito, Que minha adorada esposa trabalhe, Antes rebentar os miolos, A bala! Não digas isso, Tel, Digo, Digo porque sinto, És um anjo, E não me conformo com a situação, E arrepelando a grelha, De olhos cravados no teto, Em que signo maldito nasci eu, Que fiz, Meu Deus, Para me castigares dessa maneira? É, O mimimi vem de longe, A choradeira, O mimimi, Vem de longe, Rapaz, Eita ferro! A criadinha veio nesse momento, Chamá-lo para o jantar, A mesa, Tel, Prosseguiu na lamúria, Alternando imprecações, Com garfadas, Não me conformo, Não me sujeito, Pensas que não tenho brilho, Isabel, Como me conheces pouco ainda? Passa meu arroz, Isabel acalmava-o, Tolice, Todo mundo trabalha, A mulher do persegueiro, Não está a lecionar depois de velha, O marido perdeu o emprego, E ela agora é quem? Coma desse bolinho que está muito bom, Sim, Mas ali o caso é diferente, Ele perdeu o emprego, Mas logo arranja outro, Tem sorte, Tem a proteção de todo mundo, Cerveja, Oh, Isso então é um banquete? Isso é então um banquete? Natural, Quis fazer-te surpresa dupla, Nomeação e jantarzinho melhor, Nomeação, Não pronuncia tal palavra, Isabel, Que me ofende sem querer, Hamburguesa, Por que não compraste brama? Gosto mais da brama, Houve sobremesa, E Tel repetiu o papo de anjo, Entraram em fase nova, O ordenado da professora, Veio salvar as finanças do casal, E seriam perfeitamente felizes, Se não for a resistência de Tel, Mas não se conformava o homem, Depois do almoço, Todos os dias, Saíram ambos, Ela para a escola, Ele para o serviço exaustivo, De procurar emprego, Na farmácia, Onde crescia de virulência, O eterno bate-boca político, Assim viveram até a vinda do primeiro filho, Cuja presença perturbou o regime da casa, Fazia-se necessário, Meter nova criada, Simples, Pagem, Que fosse, Tel achou que não, É boa, E quem pageia o menino, Durante a minha ausência, Quis saber a esposa, Ora quem? Eu, Isabel, Não consinto, Nada mais ridículo, Que o homem de bigode, A pegar criança, Prefiro tomar costuras, Para fazer a noite, Com rendimento por criada, Mas ela que não consinto, Que redobres de trabalho, Costurar a noite, Que horror, Nunca, Isabel, Que já conhecia o gênio do marido, Cedeu provisoriamente, E fim da licença, Retomou as aulas, Deixando em casa, O marido às voltas, Com o pimpu, Correu tudo muito bem, Durante os primeiros dias, Enquanto brincar, Brincar com o filho, Era para a tela novidade, Ao termo de duas semanas, Porém, Fartou-se, E principiou, A sentir saudades da farmácia, Disse a esposa, Estilizadamente, Não vai bem assim, Isabel, Perco meu tempo aqui, A lidar com o menino, Desse modo, Não arrumo a vida, Quinze dias, Já que não procuro emprego, Não, Tu dizia, O melhor é fazer como pensei, Tomo costuras de fora, E ponho criada, Mas não posso conformar-me, Com esse redongo de trabalho, Isabel, Vá aqui em Sims, Mas costurar para fora, O que é que tem? Nada me custa, Sou forte, E além disso é o jeito, Veio a criada, Dona Isabel tomou costuras, E passava as noites na máquina, Pedalando, Cozia habitualmente, Até às onze, Inúmeras vezes, Ao recolher, Encontrava o marido, No vale dos lençóis, Ressonando, Entrava de manso, Na ponta dos pés, E despiça, Sem rumor, Para não acordar o coitadinho, Como queria, Tão carinhoso, Incapaz de entrar, Há dez horas, As outras já estavam, Ali ao lado dela, Brincando com o pequeno, Enfiando a agulha na máquina, Contando os casos do dia, Tive com o Bragadas, Hoje uma discussão, Violenta na farmácia, Provei que o Hermes, Vai ser a salvação do país, E ele embuchou, Ninguém pode comigo, Na polêmica, Nasci para advogado, Por falar, Por que não tiras, Carta de solicitador, O João Candor, Não vive tão bem, Como rábula, Tel segurou o queixo, É verdade, Está aí uma ideia, Que não me ocorreu ainda, Vou pensar nisso, Telfrasto Pereira da Silva, Bermudes, Pensou naquilo, Durante vários anos, Nesse intervalo, Vieram novos filhos, Dois, Três, Quatro, Cinco, Os encargos da família, Redobraram, E Dona Isabel, Teve que fazer prodígios, Para assegurar, A subsistência do clã, Pobre criatura, Perderam a mocidade, Seus 26 anos, Pareciam 40, A beleza, Foram se, Foram se, Minada, Pela gravidez ininterrupta, Por fim, Em consequência, De certo aborto infeliz, Entrou a perder saúde, Era já com esforço, Que prosseguia, Na tarefa penosa, Muito acima, Das suas forças, Não se queixava, Entretanto, Gabava-se até, De feliz, Ao receber visitas, Puxava logo, A palestra, Para o tema clássico, Das mulheres, Os maridos, E louvava o seu, Não é por me gabar, Prima Biluca, Mas marido como o meu, Não há outro, Telme adora, A nossa lua de mel, Não acabou, Nem acabará nunca, Que carinhos, Que meiguice, Sempre entrou cedo em casa, Nunca me disse palavra dura, Vive para mim, Faz tudo quanto quero, Um mimo, Biluca já não dizia o mesmo do seu, Casara-se com um homem forte, De rara atividade, Que se absorvia nos negócios, Estava prosperando magnificamente, Dava a família, O máximo conforto, Educava os filhos muito bem, Mas não era carinhoso, Muito ocupado sempre, Não apunha o colo, Não lhe dizia palavrinhas doces, E Zabel radiava, Telme é assim, Beija-me sempre ao sair e ao entrar, Tem caídos de noivo, E se você soubesse, Como se a morfina de me ver trabalhar, Coitado, Abria pausa de ternura e prosseguia, Sim, porque isso de homem para uso externo, Uma figa, Quero maridinho para mim, E não para as outras, Não acha? Pois de certo, Telme mata-se no trabalho, Passa os dias no serviço, No serviço? Sim, procurando emprego, Você sabe que não tem sorte nenhum, Pobre, Não há pior serviço do que esse, Mas não consegue colocar-se, A fama do bom marido correu o mundo, Todas as mulheres apontavam-no como exemplo a seguir, Os homens exemplares, Porém, Enfureciam-se, Um vagabundo daqueles, Um miserável chupim, Que tem isso? Disse uma, Eu, Franqueza, Preferia que fosse também chupim, Mas que me desse o carinho, Que ele dá a Isabel, É o cúmulo, Pois não vês que aquilo é da profissão, Tipo asqueroso, Agrada a mulher porque vive dela, É o seu negócio, Como a de um malandro daquele encheu o dia, Se não conversando bobagem na farmácia, Ou beijando, Beijocando a idiota da esposa em casa, Massa, né? Ai, meu Deus do céu, É, Todos os homens pensavam assim, As mulheres, entretanto, Linham pela cartilha da dona Isabel, E invejavam-na, Dez, Dez anos se passaram, Sem que o emprego viesse, Estava escrito no livro do destino, Que Teofrasto morreria a procurar emprego, Fatalidade, O triste é que viviam em penúria crescente, O trabalho da professora, Por mais estirado que fosse, Já não dava para vestir e alimentar, Os oito filhos pequenos, E mais um nono de bigodes, A doença começou a derreá-la, Mas como se galvanizava, Como insistia na terrível luta sem tréguas, Dona Isabel transformava-se em alento, Os carinhos do esposo, Como via-se com eles, E levava-se a noite a ouvi-lo dizer, Da rede onde se balançava de pernas cruzadas, Lançando baforadas para o ar, Isabel, Como me dói ver-te sempre pedalando essa máquina, Por que não descansas um pouco? Baforada, Tenho o coração enxaga viva, Pisado, Torturado pela dor de não poder aliviar-te, Baforada, Tu te matas, Isabel, E eu, Numa dessas vezes, Espicaçou uma ideia, Ergueu-se de salto e disse, Isso não pode ficar assim, Vou agarrar o coronel na rua, E obrigá-lo a dar-me o posto de fiscal da câmara, Se o não fizer, Mato! A mulher assustada interrompeu a costura, Pelo amor de Deus, Theo, Não me vais cometer alguma loucura, Não me detenhas, Isabel, Tu tens fim na vida, Ei de conseguir, Ei de extorquir, Ei de arrancar o emprego, Não se martiriza assim o homem, E saiu, Ou vai ou racha, Deixando a esposa apavoradíssima, Fora, O ar livre acalmou, E Theo seguiu para a farmácia, Onde penetrou, Dizendo, Aposto que vocês quiserem, Como antes do fim do mês, Os russos estão em Berlim, Assumiu o governo Kerensky, O Kerensky é um bicho, Como sabe, Li, Como também aposto, Que o general Cadorna, Vai envolver os austríacos por cima, E dar um pealo por baixo, Exclamou fazendo gestos no ar, Indicativo das operações estratégicas, O diálogo se passava durante a grande guerra, Pois eu aposto, Retrocou um germanófilo, Que o Lundendorf, Esfrega toda essa canalha em três tempos, A conversa pegou fogo, Aquela gente entendia de guerra, Muito mais do que os beligerantes, E o ardor de Theo Frasco, Excedia do próprio Clemensor, O debate só arrefeceu, Quando o relógio da matriz, Suou às dez, Diabo, Perdi a conta dessa vez, Exclamou Theo, Despediu-se, Tocou para casa apressadamente, Dona Isabel assustada com a demora, Recebeu, Convencido de tragédia, O que houve Theo, Fizeste alguma para ele? Ele quem? O coronel, Ah sim, O coronel, Ficou para amanhã, Não houve meio de encontrá-lo, A mulher calou-se, Compreendendo tudo, O estado de Dona Isabel, Agravava-se dia a dia, Por mais que se fizesse de teza, Tinha de arrear a carga, Ponderou tudo, Com o seu raro bom senso, E escreveu a família, Fiz o que pude, Mas estou vencida, Não me queixo, Sou feliz, Imensamente feliz, Theo me adora, E faz o possível, Para colocar-se, Não tem sorte, Persegue-o, A mais cruel das fatalidades, Venham olhar por essas crianças, Que o meu fim está próximo, Theo nada soube desse passo, E muito admirado, Ficou de ver, Ficou de ver chegarem os sogros, Os velhos olharam com rancor, E dirigiram-se para o quarto da filha, Foi dolorosa a cena do encontro, Separados há dez anos, Mal a reconheciam agora, Em que estado te encontramos, Belinha, Por que não nos chamou há mais tempo, O orgulho te matou, Perdoe, mamãe, Isabel no fundo da cama sorria, Perdoe, mamãe, E lembre-se que não me queixo, Fui feliz, Theo é para mim o anjo de bondade, O que nos fez mal foi a miséria, E agora a doença, Estou no fim, Os pais choravam, Assombrados, Em face da múmia, A que se reduzira a linda menina de outrora, E culpavam-se de a terem abandonado, De não a terem socorrido a tempo, Veio o doutor, Os velhos conferenciaram com ele, Em um canto, Caso perdido, Galopante, Morre exausta de canseira, De trabalheira excessiva, De partos e abortos mal conduzidos, De miséria em suma, Aquele infame assassinou-a, Dona Isabel morreu nos braços do bom marido, Beijando-o e abençoando-o, Suas últimas palavras foram, O que mais me dói, Theo, É deixar-te sozinho no mundo ao desamparo, Mas já pedi, E mamãe olhará por, Não teve forças para o tio, Enunciou-o com os olhos, E fechou-os para sempre, Após o enterro, O sogro dispôs tudo, Para levar consigo o batalhãozinho de ófãos, Quanto ao chupim, Puseram-o em continente no olho da rua, Fora daqui assassino, Vá procurar outra, Theo Frasto humildemente obedeceu, Saiu, procurou outra e achou, Um mês mais tarde, Ligava-se a certa mulata doceira, Cuja quitanda ia próspera, Guardou, entretanto, Luto rigoroso, E só dois meses mais tarde, Reapareceu na farmácia, Ressurrecte, Exclamaram os amigos, Theo Frasto cumprimentou-os, Com cara de circunstância, Triste, Como se recebera pêsames, E falou da morta, Uma santa, O meu consolo, É que tenha consciência tranquila, Fui o melhor dos maridos, E fila a mais contente das esposas, Lá isso parece, Ela o dizia e todas o repetem, Mas olha isso, Isso aqui não é sala de visita de casa de defunto, Está na Berlinda a declaração de guerra do Brasil à Alemanha, O que achas? Theo Frasto mudou de cara, Esquecido já da santa, E toda nas unhas da paixão política, Acho que fizeram muito bem, Precisamos entrar na guerra e mostrar aos alemães, De quantos posses fazem uma canoa, O presidente Vencesleu Brás é o bicho, É um bicho, Conta de 1924, É isso cara, Sabe, Quem me lembrou essa, Esse chupinho aqui, Esse chupinho ali, Me lembrou o Karl Marx, O Marx era, O Marx ele vivia na, Ele vivia na aba do Engels, Como se sabe, Ele teve sete filhos, Sete filhos, A mulher morreu de fome, Os filhos, Acho que teve dois ou três filhos, Que faleceram de fome, Ele vivia na, Ele vivia chupinhando, Engels, Escrevendo, Ele escrevia, Ele escrevia, 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 Aqui o Teofras vivia, Vivia falando, Falando na farmácia, Falando nos botecos, O Marx vivia, O Marx vivia, Escrevendo aquela, Escreveu o Capital, E outros, O material dele lá, Mas assim, Ele se preocupava bastante, Era isso que era o Marx, Ele se preocupava bastante com o material dele, E em casa mesmo, Em casa mesmo, Tanto a esposa quanto os filhos, Padeciam de fome, Padeciam de fome, Ele vivia rodando a Europa, Porque ninguém queria ele, Eu só estou fazendo esse adendo aqui, Porque eu achei que, Eu tinha essa sensação de que o, Que o Monteiro Lobato, Estava fazendo uma, Estava fazendo um xiste, Com o Marx, Porque esse cara aqui, Para mim é o Marx, Bicho, Eu não sei se vocês concordam, Mas para mim é o Marx, O cara largou, Deixou a família morrer de fome, Por conta das lorotas, Das lorotas, Ele só pensava nas lorotas dele, O Marx era a mesma coisa, Se você pegar, Se você pegar, Tem uma, Uma similaridade aí, Bem interessante com a vida do Marx, Que era, Um cara encostado, Nunca trabalhou, Marx acho que nunca, Deu um dia de serviço para ninguém, A vida inteira dele, Nunca, Acho que nunca trabalhou, Nunca pisou no chão de fábrica, Para trabalhar, Impressionante, Um cara desse aqui, Por anos 20, Anos 10, Um cara desse, Por exemplo, Podia estar trabalhando em uma fábrica em São Paulo, São Paulo estava cheio de fábrica, Os italianos estavam montando fábrica para todo lado, Sem contar, Que o, Nessas, Nas outras, Nos outros contos, O, 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 O Lobato, Ele faz essa, Ele faz essa, Essa engenharia, De fazer esse retrato, Essa engenharia, De como era esse São Paulo, Como eu falei, São Paulo, Os anos 10, Os anos 20, Essa engenharia, De contar como é que era o funcionamento de São Paulo, Tem aqui, Tem um conto aqui, Que é, Passa, Ele passa 3, 4 páginas, Falando do centro de São Paulo, Por isso que vale a pena, Por isso que a pessoa não pode ficar só, No, Fechado só nos livros infantis juvenis do Lobato, Ó, Volto a repetir, Não que eles não sejam clássicos absolutos, Mas o Lobato tem outras coisas que também vale a pena a pessoa procurar, A pessoa descobrir, A pessoa ler, Entendeu? É essa a ideia, Pô, Eu fiz essa leitura, Eu fiz essa leitura, Pra você ter uma ideia, Pra vocês terem uma ideia, De como o cara era extremamente criativo, O Lobato era, Ó, Era demais o cara, Nacionalista pra caramba, Viu? Nacionalista pra caramba, Ele era muito nacionalista, E vivia brigando com Deus e o mundo, Por conta dessa crença, Desse patriotismo que ele tinha, Dessa alma brasileira, Né, Dessa alma, Tem um conto aqui, Inclusive fala de petróleo, Que vale muito a pena, Vale muito a pena, Vale muito a pena procurar, Ô, O nome do conto, Vou te passar aqui, Se vocês quiserem, De repente, Quem sabe, Procurar na internet, Esse conto chama-se, Quero ajudar o Brasil, Que fala de petróleo, Tá, Vale muito a pena, Beleza? Ó, Se gostou, Se inscreve no canal, Curte o vídeo, Beleza? Curte o vídeo, Se inscreve e comenta, Tá? Ó, Todo comentário seu, Vale a pena pra caramba, Beleza? Ó, Cara, Hoje eu falei de Monteiro Lobato, Hoje eu falei desse livro aqui, Eu podia ter falado dos 12 trabalhos de Hércules, Mas eu preferi falar desse aqui, Esse aqui, E ó, Leia o conto Negrinha, Viu? Eu não dei spoiler, Mas o conto é sensacional, Pro pessoal aí, Que vive dizendo que o Monteiro Lobato era racista, Ó, Tem que ler o conto, Tem que ler o conto, Tá? Tem que ler o conto, Não tem nada de racista, O cara era, Era uma alma boa, Uma alma boa, Tinha os seus, Tinha os seus, As suas, Coisas de época, Mas, É aquilo, Se você for falar de Shakespeare, Você vai ter que falar de Shakespeare, De 1600, Você não pode querer mudar o texto do Shakespeare, Ou fazer coisa desse, Desse naipe, Porque aquilo ali, É, Ele é, Ele é fruto do seu tempo, Mas o Lobato, Era extraordinário, Um dos meus escritores brasileiros, Preferidos, De todos, Beleza? Que eu falei, Curte aí o vídeo, Se inscreve no canal, E comenta, Beleza? Valeu gente, Obrigado, Até a próxima, Tchau!